Olá! Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sulpira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois filmes da Disney e da Pixar para 2023. Então, vamos começar este vídeo! 1. A Pequena Sereia Para conhecer um príncipe humano, uma sereia aceita ceder sua voz para que uma feiticeira lhe dê pernas. Agora ela terá o desafio de se comunicar com o rapaz. Live Action da clássica animação da Disney. Em entrevista ao 4Score, o aclamado compositor Alan Makin revelou que o Live Action terá quatro músicas completamente originais. As novas canções foram compostas pelo próprio Makin e pelo talentoso e múltiplo, vencedor do Tony, Lin-Manuel Miranda. A adaptação da clássica história terá algumas mudanças em relação à narrativa das personagens principais. Incluindo sobre a icônica vilã Ursula, feita por Melissa McCarthy. A Pequena Sereia Live Action por Hailey Bailey terá quatro músicas originais. O que eu disse agora há pouco? O filme vai estrear no dia 25 de maio de 2023 nos cinemas. 2. Elementos A trama segue a aventura de uma dupla improvável, Amber e Wade. Em uma cidade onde moradores do fogo, água, terra e ar vivem juntos. A faiscante jovem e o garoto tranquilo estão prestes a descobrir algo elementar, quanto eles realmente têm em comum. O estilo da animação será semelhante ao de Homem-Aranha no Aranhaverso, com inspiração nos filmes do estúdio Ghibli. Denise Ririn, de Carros 2, serve como produtora do longa. O filme vai estrear no dia 15 de junho de 2023 nos cinemas. E pessoal, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando a verbo de novo e também compartilhe nas suas redes sociais. E pessoal, clica no like para que o YouTube consiga recomendar meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau! Tchau!